Hoje a Secretaria de Saúde se desloca mais uma vez no Distrito de Salto da Alegria onde a gente veio conferir de pertinho essa reforma do posto de saúde essa parceria junto com o nosso prefeito Marquinhos junto com a Secretaria Municipal de Saúde para dar toda assistência a essa população do distrito que merece onde vem sendo trabalhado miniciosamente todos os detalhes acompanhando junto com o pessoal que veio fazer essa parceria nossa que é o pessoal de obras, nosso Secretário de Obras, o Claudio nosso muito obrigado por nos atender nessa demanda do Salto da Alegria a toda a população que espera aí há muito tempo esse trabalho esse olhar voltado um pouquinho para a saúde do salto então hoje nós viemos conferir aqui esse trabalho penso aí com mais uns 30 dias nós já vamos estar entregando um PSF completinho, um PSF habilitado, um PSF com toda a rede registrada e que a gente possa dar um atendimento de qualidade ao Salto da Alegria e aí